Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e agora sim para falar de Choque Rio Choque Rio que acontece nesse domingo aí no Allianz Parque Um jogo muito importante, talvez um dos mais importantes dessa reta final de Brasileirão Eu acho que assim, como eu já falei em outros momentos, a gente teve um começo de turno muito bom Porque eram os jogos mais difíceis lá, então deixavam os jogos mais teoricamente fáceis para o meio e para o fim E alguns picados mais complicados e é o caso desse jogo contra o São Paulo Agora a gente teve uma sequência interessante, apesar do empate contra o Atlético-Guaniense Mas fora de casa, já falei sobre isso também, enfim, agora contra o São Paulo dentro de casa Que é um jogo difícil e é um jogo muito importante para essa reta final, mas ele é meio que isolado Não é igual quando foi Corinthians, Fluminense e Flamengo Corinthians, Flamengo e Fluminense, né? A gente teve uma sequência muito difícil lá no começo do turno E agora os jogos mais difíceis são meio picados, assim como a gente teve o Galo E agora tem o São Paulo, depois a gente tem o Furacão, só que o Furacão é perto da final da Libertadores E a gente tem o Internacional na última rodada, talvez já com o título, vamos dizer, com o título conquistado Espero assim, né? Tô falando talvez, não vem falar que eu falei, já que é campeão, não, que eu não falei, hein? Mas enfim, e qual que é a fita, né? Eu tô rodando aqui, né? Pra ver qual que foram os comentários e os palpites Da televisão aí, da galera da televisão, da galera até da internet Mas eu dei uma focada aqui na televisão e grande parte fala que vai dar Palmeiras com toda certeza, né, mano? Todo mundo aí apostando, fazendo seus palpites em cima do Palmeiras E o Neto falou que é 4x1 pro Palmeiras, o Neto falou que o Palmeiras é guiado 4x1 pro São Paulo E aí eu preciso discordar desse palpite porque eu não vejo um jogo fácil pro Palmeiras contra o São Paulo, não Apesar do momento de São Paulo ser péssimo, apesar do momento de São Paulo ser horrível E o Palmeiras estar sim mordido com a final da Copa do Brasil Eu acho impossível os jogadores não estarem mordidos com aquela final Porque ela foi assim, claramente, né, com ajuda, né? Foi uma final que o Palmeiras tinha a vaga na mão e acabou perdendo muito por causa da arbitragem Então eu acho que os caras estão mordidos e eu acho que o Palmeiras vai jogar realmente com o clima de final Com a torcida, estádio lotado e eu acho que o São Paulo pode vir sim por uma questão de honra, tá? Eu posso falar também que o São Paulo vai vir meio que desanimado, meio que acabou a temporada Mas eu acho que o São Paulo vai vir para jogar por uma questão de honra, para dar aquela resposta para a torcida Depois do final da Sul-Americana, querer deixar as coisas mais leves, né? Porque senão, se imagina, se perde, se toma realmente o 4x1, se realmente toma uma goleada Como ficaria o clima para os jogadores, para o próprio Rogério Senna Então eu acho que o São Paulo vai querer usar esse jogo meio que para, mano, deixar honrado o elenco, né? Para, digamos assim, deixar aquela sensação final da temporada que não foi tão ruim, né? Porque dizem aí, né? Chegou na final do Paulista, chegou na final do Sul-Americano, né? E acho que semifinal da Copa do Brasil Então estão dando aquela passada de pano, assim, porra, não, a temporada até que foi boa e tal Não foi, a temporada não foi boa Mas talvez se eles ganharem do Palmeiras, dá para dar aquela aliviada Que eu, particularmente, se eu fosse torcedor de São Paulo Eu acharia muito pouco pelo tamanho que é o São Paulo, né? Vamos aqui mesmo, que a rival não tem o menor problema Falar que é um time grande, que é um time aí com várias conquistas E falar que a temporada foi boa, só porque chegou em algumas finais Eu acho muito pouco Obviamente, é melhor do que algumas outras temporadas Mas é muito pouco para o tamanho do clube, né? Para a importância do clube no cenário do futebol brasileiro Então eu acho que, assim, esse jogo, ele pode ser muito traiçoeiro É um jogo, assim, que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado Porque, de fato, pode começar e amassar Pode arrumar já um placar aí, talvez até no primeiro tempo, né? Assim como foi no Paulista, assim como estava sendo na Copa do Brasil Mas, ao mesmo tempo, também, se o primeiro gol demora a sair Às vezes, numa bola boba lá, você acaba tomando um gol É um jogo muito complicado E aí, depois, você tem que correr atrás do placar Talvez meio nervoso e tudo mais E aí, os caras meio que já jogando mais leve Porque não almeja nenhum título, não almeja nada Não está nem com risco de cair mais Então, assim, é um jogo muito traiçoeiro E por isso que eu discordo desses palpites aí Muito exagerados Não, que vai ser goleado Que vai ser aqui, mano, clássico é clássico E vocês estão ligados com essa afirmação Afirmação é uma das mais clichês do futebol E uma das que mais faz sentido Porque clássico, realmente é clássico E vice-versa, não tem jeito Pode estar aparentando, estar tranquilo Mas, no final das contas, quando a bola rola Tudo muda, o clima, a preocupação, a ansiedade, o nervosismo Então, não adianta Esse clássico aqui é um dos mais traiçoeiros aí Da temporada Inclusive, já falei sobre clássico no outro vídeo E hoje você pode ver aí, relembrando os clássicos, né Do ano, se o Palmeiras ganhar Ele fica com 100% Nas disputas de clássicos no Brasileirão, né Ganhando todos os jogos Todos os clássicos no Brasileirão E isso seria uma coisa, assim, gigantesca Uma parada histórica, realmente, pro Palmeiras O Palmeiras do Abel, que vem marcando história aí Mas, né, como eu falei Realmente, pra mim, ao meu ver É um jogo muito traiçoeiro E o Palmeiras precisa entrar ligadaço Não achando que já tá ganho Só porque o time adversário Porque o rival tá em crise aí Beleza? O que vocês acham disso? Comenta aí Deixa seu like, sua inscrição E é nóis! Deixa seu like, seu like, seu like, seu like